Bom dia pessoal, hoje estou indo para a Praia do Hermenegiu, perto de Chuí aqui, são 23 quilômetros, na coluna, a estradinha que sai da principal lá e vem para a cidade pequena, uma prainha pequena, pertence a Santa Vitória do Palmar, também, vamos lá dar uma olhada. Olá pessoal, essa é a Praia do Hermenegiu, alguém conhece a história do Hermenegiu, se alguém conhecer coloca aí nos comentários, eu cheguei aqui, achei tudo muito pintadinho, muito arrumadinho, é um dos lugares mais arrumados, desse pedaço, pertence a Santa Vitória do Palmar, a cidade, a mesma cidade é que pertence a Barra do Chuí, que não é tão bem cuidada como essa aqui, essa está bem pertinho da cidade, Aqui tem banheiro, tem uma igrejinha aqui, muito legal, bem com jeitinho singelo, a capela de Nossa Senhora dos Navegantes, e outra coisa que me está surpreendendo aqui é as homenagens a Iemanjá, Nossa Senhora da Conceição, Iemanjá, toda a praia tem a sua imagem para reverenciar Nossa Senhora, ou Iemanjá. Aqui tem esse deck, vamos conhecer a cidade, banquinho, as pessoas vêm para cá depois do almoço, para conhecer a cidade, vou ficar olhando para o mar, olha o vento, para começar a fazer barulho. E aquelas casas dentro do mar, será que elas serão comidas pelo mar? Provavelmente, e aqui está o Hermenegildo, Fazer uma ginástica aqui, alongamento, maré, não sei se está sempre assim alta aqui, porque o pessoal faz essa é a praia do cassino, porque o pessoal sai lá do cassino, que pertence a Rio Grande, né, e vem até a Barra do Chuí, que são os 254 km, a praia mais longa do mundo, está no Guinness, e veja, com essa maré alta assim, como é que vai andar de jifre aqui, não acredito que a maré não seja sempre alta assim, hoje devemos estar num dia de maré alta, já vi que foi colocada muitas pedras, muito concreto aqui, que é para segurar o mar, ou tentar, que ele está invadindo aqui, ele está, né. Vamos dar uma volta pela praia, pelo nome do lugar, como eu falei, tudo bem pintadinho, tudo bem arrumadinho. Estou pensando, então, em pernoitar aqui mesmo, que eu sei que eu tenho que dar uma passada em Rio Grande e Pelotas, uma cidade grande desanima tanto, né. Essa é a... Rua que tem pra cá, uma pet, uns barzinhos que devem ser mais pra temporada, tem um mercado aqui, mercado nativo, e tem mais um mercado lá na frente, que eu já entrei lá, perguntei, disse que... Falei pra ele, que horas vocês fecham hoje? Não, aqui não fecha. Puxa, aqui não fecha. 24 horas, pensei comigo, não, né. Não, fecha só às 9 da noite. É, ele quis dizer que não fecha meio-dia, como muitos, né, duas horas. E essa é a... pracinha principal, que as pessoas vêm... passar a tarde, tomar seu chimarrão, como o Bom Gaúcho. Essa loja aí, Richard, de variedades, não estava aberta. Abriu há pouco. De manhã não tinha uma alma aqui, quando eu cheguei. De manhã não, acho que era meio-dia. O pessoal só vem pra cá mesmo pós-almoço. Até a hora que eu... eu cheguei, nossa, achei que isso aqui não tinha... não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Variedades, colchas, muito seriamente pensando em comprar um... mais um edredom aí, porque tá frio. aqui, eu não sei o que poderia ter sido. Tem lá o açougue que estava aberto, quando eu cheguei, agora já fechou. Açougue praieiro. Aqui chama açougue, não é carneceria. Carneceria me veio muito a calhar. Tem um restaurante e pizzaria do Bocasso, que também não abre hoje, né? Acho que não tem ninguém aqui. Uma pintura, até que eu acho que é recente, porque ninguém teve coragem de pichar ainda. A praia do Hermenejudo. Quem será Hermenejudo? O hiperpreço, hiper ofertas com os menores preços. Aqui é o palco de eventos de Narte Rocha Oliveira, Nato. Gestão 2021-2024. Ah, por isso que tá novinho, é novo mesmo. Mas essa gestão que começou agora, no ano passado, em janeiro, né? É. Então é novo mesmo, porque é novo. Aqui é o mercado que não fecha. Aí tem aqui o... Pra quando você chega, você vê o... Praia do Hermenejudo. Tem mais um mercado que hoje não abre, que é o mercado da Cris. Alguma coisa aqui, que é uma torre. Não sei qual foi a ideia aqui de... Desse pórtico. O mercado da Cris. Na verdade, é arrumadinho, gramadinho, muito banquinho. É um lugar gostoso. Salve mais gente, mais movimento. No verão deve bombar, com certeza. Aí tem uma área pra... Um exercício da... Não é musculação, né? Porque conforme foi dito, isso é apenas pra colocar o corpo em movimento. Mas como não tem peso e um acompanhante, ele segue pra tirar da total imobilidade. Acho que é o que chama de... Diga aí, meu filho João Pedro. Faz exercício aeróbico, mas não de musculação, né? Que é só pra acelerar o coração, se você se acelerar. Pra exercitar um pouco, né? Não sei se o senhor já me cumprimentou hoje. Olha que legal, que aí, ó. Não sei se foi a prefeitura que fez, se foram os moradores. Mas é engraçadinho. E aqui tem um... É um ponto, pelo que eu entendi, é uma agência de... De passeios e turismo que construiu esse... Ah, essa mini rodoviária aqui. Onde compra os ingressos, acho que quando vão ter os eventos. Então tem uma... Uma tabela lá de passeios, a Foz do Iguaçu. Pra Gramado Canela e Nova Petrópolis. Passeio pra... Curitiba. Pra Uruguai, Montevideo, Punta Adolesce. Então é um... É uma agência de turismo que agencia... Passeios por aí. E acho que é também a rodoviária. E o legal que ele tem uma forma de um barco. Pra poder que tenha uma... Como se fosse um barco de pescador. E o barco chama Hermenegildo. Aqui já tá, então... Chegando nos limites. Aquela caixa d'água, dá pra ver aqui, né? É realmente onde... A gente entra na cidade. E como eu falei... Bem interessante. Então é esse aqui o flagrante de hoje. Espero que vocês... Gostem do meu passeio. Provavelmente vou deixar a Kombi por lá. Se não tumultuar muito. Vou dormir lá mesmo de frente pro mar. Eu ia dormir sábado passado, né? Mas deu problema com a internet. Eu saí de lá. Então acho que hoje dá pra... Eu dormir aí, frente pro mar. Ver o nascer do sol. E amanhã pegar a bicicleta. Talvez dar uma volta, né? Uma voltinha de bicicleta por aqui. Aproveitar esse céu azul aí. Então eu lembro que... Pra quem chegou agora... Que meu nome é João Pedro Marquina. Joane é buscador. Se você... Gostou da minha proposta... Me acompanhe. Se inscreva no canal. Dê um joinha. Compartilhem. Comentem. Acione o sininho. E vem comigo. Vamos ver pra onde a gente vai amanhã. Esse foi o passeio de hoje aqui em Hermenegildo. Praia do Hermenegildo. Tá? Então minha proposta é... Nesse canal mostrar meu modo de vida. Minhas viagens. A espiritualidade que eu... Acredito e desenvolvo e estudo. Independente de religião. Então é isso. Vem comigo. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.